Caríssimos amigos e irmãos, nós estamos no ano vocacional sacerdotal em nossa Arquidiocese. Porém, o mês de agosto é o mês vocacional nacional. Mês que nós rezamos por todas as vocações da igreja. Cada semana nós temos um tipo de vocação pela qual nós rezamos. Primeira semana, as vocações do Ministério Ordenado, bispos, padres e diáconos. Na segunda semana, iniciando com o Dia dos Pais, a vocação matrimonial. A importância da família, do matrimônio, da vida em família. Na terceira semana, começando com o domingo, em que nós celebramos a Assunção de Maria, a semana de rezarmos pela vida consagrada. Todo tipo de vida consagrada que nós temos na igreja. Onde queremos que ele seja um sinal para nós de tudo aquilo que nós somos chamados a viver nessa caminhada rumo ao céu. E na quarta semana, nós temos a nossa oração pelos leigos e leigas que, na igreja, nos vários ministérios, servem ao povo de Deus, além de celebrarmos também no último domingo, o Dia Nacional do Catequista. Rezemos, portanto, pelas diversas vocações na igreja. Participemos. E o tema que a CNBB encontrou para esse mês é ligado à quarta semana, ao quarto encontro vocacional nacional. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos. Que o Senhor nos indique cada vez os seus caminhos e que nós respondamos com generosidade e com discernimento aos caminhos do Senhor. Participe do mês vocacional. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai e do Filho e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto